Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, chegou comigo com um pacote do Aliexpress É, por incrível que pareça, tem três produtos aqui diferentes. É uma promoção que tem lá no Aliexpress Você compra três produtos, com um valor bem baixo. Acho que é R$16,99. Tem vontade de R$22,00, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu vou pôr na tela pra vocês verem a promoção, beleza? Pode vir aqui, é titânio. Então as coisas que eles botam aqui, nem sei como é que se fala aqui Eu sei que tudo, eles legalam por R$5,08, beleza? R$0,08 centavos de dólar. O código de R$3,00 é isso aí Sem mais enrolação, bora abrir, né? São os produtinhos que eu comprei, que eu vou usar aqui pro meu dia a dia, né? Primeiro foi o mouse, se eu comprei esse mouse aqui, acho que eu tenho que ter um dele aqui Acho que vai ser do mesmo Esse mouse aqui sem fio Olha como é que bonitinho Deixa eu ver se tá aí em bateria Eu comprei um kit, né? Que veio com um mouse entrecada Acho que o mouse é desse tipo aqui, ó Aqui tem uma luz RGB que fica mudando de cor Vocês podem ver, ó Tem Bluetooth Tem outro negócio aqui, ó É um sinal diferente Que devia pro transmissor Esse fichinho aqui, ó Esse cabinho S3 Que você põe lá numa entrada USB-C USB, quer dizer USB, né? Aí encaixa lá e automaticamente já Já faz a conexão Então você usa o Bluetooth, beleza? O mouse muito top, né? Pintinho, pequenininho Vamos revender Vem o cabinho aqui, mire com USB Para carregamento O segundo foi Esse negócio aqui, galera Esse aqui é um Um cadastro por fila de LED Eu comprei meio por curiosidade, né? Queria ver como é que era Pessoalmente Eu vi umas fotos Muito interessante Eu comprei, né? Me parece que tem umas luzes aqui, ó Deixa eu ver se tem bateria Ah, não A gente tirou o buchinho aqui, ó Esse aqui tem um Um protetor aqui de pilha Como é que é isso? Aqui, não tirei Bom, se o agulha é forte, hein? Aqui você põe no cadastro aqui, pessoal Aí fica o tênis todo brilhando Ah, eu achei interessante O invocado que a luz fica bem escondida aqui, ó Por dentro do cadastro Muito interessante, hein? Já vem com a Bateria ou pilha, não sei Desligou aqui, ó Ah, se vai apertando Vai mudando os tipos, ó O jeito que vai piscando, ó O modo Ele aqui vai piscar mais rápido Esse aqui é um pouco diferente Esse aqui desliga São três modos Interessante, ó Muito legal Depois eu vou botar num sapato Pra você ver como é que tá E a terceira Coisa Esse aqui, galera O que já é pra É furar madeira Ou então Metal Acho que ele vai servir mais pra metal Do que madeira Essas brocas aqui, ó Aqui na minha cidade Essas brocas é caro, pessoal Eu não perguntei o preço não Mas Eu posso afirmar que ia ser muito caro Porque as normais As brocas normais Que todo mundo compra, né? Pra furar madeira E E Metal Elas são caras aqui, ó E essa aqui Desse modo é diferente Com certeza vai ser muito mais caro E esse eu vou É três vezes mais caro, ó E eu paguei apenas Dezesseis de noventa Olha aí, ó O bom é que ela tem essa pontinha aqui Ela Ela começa a furar Da Desse nível aqui, ó Deixa eu ver então Aqui, ó Começa a furar Começa a furar desse nível Depois se você quiser um buraco maior É só Você aperta mais Força Ela vai furar pra cá Aí vai até aqui Que ela vai crescer, ó E tem essa aqui maior E tem essa aqui menor Interessante esse Essa broca aqui, ó Muito interessante E três produtos, galera Interessante Ele aqui foi mais por É por curiosidades Mas eu vou dar A mulher aqui De presente, né Eu nunca dou nada pra ela Eu vou dar isso aqui pra ela Pô, não tem ideia pra ela sair É que nem um ave de natal nos pés Hehehe Muito interessante, ó Sinceramente Bonito É muito bonito É isso aí, galera Eu vou pôr pra vocês aí O A promoção que eu comprei Beleza? Tudo certinho Aí vocês vai Não sai do vídeo, não Aguarde aí Entrar no aplicativo Beleza? Aí você fica aí com o próximo vídeo E falou A promoção é essa aqui, galera Escolhe três produtos e economize Aqui tem um bocado de produtos aqui, ó Você aperta aqui, ó Nesse maisinho aqui Aí você vai E adiciona aqui, entendeu? Aí eu vou Tipo, por exemplo Vou apertar aqui Nessa luz aqui, ó Aí como vocês podem ver Aqui já aumentou, ó Entendeu? Olha esse aqui, ó Aqui tem dois produtos Aí pra eu comprar Vou descrever mais um, entendeu? Pra formar três Aqui tem alguns produtinhos Vai ter esse mouse que eu comprei aqui, ó Vou abrir esse aqui, ó É 16,95 Tem alguns produtos que já tem um valor a mais, ó Ele quer 19 Mas a maioria é 16 Esse aqui foi 16 Esse... O... O cadastro de LED Beleza? Tem um bocado de coisa aqui, ó Esse aqui, se passando pra cá, ó É tudo de 22,90, ó E 95 22,95 Aqui tem uns produtos um pouco melhor Melhor, né? Do que o... O Otá 16 Tem aqui uns... Carregador Tem umas coisinhas aqui, massa aqui, ó Aqui tem uma moça, entendeu? Tem um bocado de coisa, você pode... Tem aqui essa balança aqui, ó Aí você vai, adiciona um carro e compra Aí você... Quando juntar os três Você ganha um desconto bom lá Tem esse aqui de 29 Aqui tem uns produtinhos Um pouco mais top, mas né? Muitas... Tem muita diferença, não Tem esse mouse aqui Esse mouse aqui é feio Mas... É bom, né? Pra pôr de mão Deve ter alguma utilidade Cadê? Não Tem alguma utilidade, né? Mas... Eu não... Eu não comparei, não Tem esse aqui, esse fone aqui, ó Y60 Tem um bocado de coisa aqui, galera Beleza? Aí pra você achar essa promoção Você vem aqui, ó Quando você for entrar aqui no menu Aí quando você for entrar no menu Você vem aqui na minha conta Vai aparecer aqui já, ó Tudo às 16,90 Aí você clicou aqui e já aparece, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O valor das minhas coisas Aqui, ó Vocês podem ver aqui, galera, ó Tudo só pra mim Eu tive aqui um super ideal aqui Foi menos... É... Seis e trinta e seis Aí só pra mim tudo Os três produtos Três... A cinquenta reais Com frete grátis, beleza? Aí não paguei frete nenhum Foi frete grátis E foi... O bom é que eles entregam muito rápido Esse tipo de produto aqui Não demora não Eles enviam até no... No meio-dia Depende da... Você faz a compra de manhã À noite já aparece uma atualização Que já foi enviado No meu caso foi assim, né? Aí como vocês podem ver aqui Essas três peças aqui, ó Que foi os... A broca Aqui na minha cidade Acho que uma broca dessa aqui Deve tá valendo, sei lá Uns... As três Uns setenta reais Os três Esse cadastro aqui Eu não sei quanto... Quanto tá valendo Eu acho que ninguém Vende os cadastros aqui, né? Esse mouse dele tá valendo aqui Na minha cidade, sei lá Uns... Uns quarenta reais Uns trinta e cinco Por aí Aí dá pra ganhar um dinheiro em bom, né? Nessas duas peças aqui Se eu vou vender Só o cadastro É que eu vou dar pra minha namorada, né? Pra falar logo mulher, né? Aí... Vou mostrar pra vocês aqui O... Tempo, né? Deixa eu ver se já vai aparecer aqui Que não apareceu nenhuma notificação Mas... Ainda não constou, não Aqui no... Aqui não constou, não Mas como você pode ver Tá aqui sete dias Foi bem rápido Mas eu vou por aqui Uns dez dias, galera Dez a onze dias, beleza? Ainda não atualizou, não Mas eu já recebi o pacote Até que deu algum problema Lá na... No aplicativo dos correios, né? Mas daqui a pouco eu já atualizo Aqui tá falando que foi sete dias Mas... Vou por aqui uns três dias a mais Aqui... Onze... Onze dias, beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Dá o like E... E compartilha pra galera, né? Fica todo mundo com Deus e tchau